DJ SCL Sentaca, sente casca, sente casca, sente caixota Coloca meu pão na buceta, senta gostos e diz que te pegou DJ scl Eu é o cavalo Pão na buçada, buçada, buçada sopa Pão na buçada, bucada, buçada, 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 buçada people Põe na bução, na bução, na bução, na bução, na bução Cutuco na frente, cutuco atrás Cutuco na frente, cutuco atrás Cutuco na frente, cutuco atrás Desse de tela que é mais Cutuco, cutuco, cutuco na frente Cutuco, atuco, 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 atuco atrás Tá doidão ou boladão? Cuidado com o traga Cutuco, atuco, 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 atuco Tuquim, tuquim Cuidado com drago Tuquim, tuquim O Deus é L